Música Caminhãozão do Horácio aí Aí é máquina Bora lá, conhecer o Horácio Amigão nosso Apareceu aí Me seguia no Youtube E agora ele tá aí Conheci a maquinona dele Chique macanizado Olha só Aí é motor Rapaz do céu Muito mal Olha só Vai lá na frente Lá embaixo Até com escota Música Foi isso aqui que eu filmei Aquele dia lá Quero 680 Vê oito Tá com escota aí Filmei aquele dia Não sei se vocês lembram Que eu tirei uma foto dele Filmei ele Eu já tinha filmado Você vê que coincidência Seu Horácio é português Olha só Olha só como é que trabalha os eixos ali Muito bacana Vamos dar uma volta nesse bichão aí É um manto É um manto TG6 51 680 V8 Olha lá Muito bacana Vamos tomar um café com o seu Horácio ali Depois nós vamos dar uma volta aí Chique bacanizado A escolta tá lá atrás Vai lá Fala seu Horácio Chique bacanizado Mas eu já filmei teu caminhão Prazer 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 Lá no Brasil Nós dá braço Assim que considera O caboclo Vai lá Vamos lá Eu já tinha filmado Esse teu caminhão Você já viu ele Ali na frente do Conforama Ah Às vezes tá lá Então eu filmei Ele tá num vídeo já rapaz Tu não viu não? Eu vou depois te achar Pra você ver Olha só Quanto carrega de peso aqui Aqui assim pode carregar 60 60 toneladas em cima Mas depois leva ali mais dois eixos à frente E pode completar 118 toneladas É bastante É tudo com suspensão aqui hidráulica É tudo hidráulica Aham E esse aqui é o batedor Ah E daí Como tá? Beleza Vamos lá Vamos tomar um cafezinho De quando é que continua filmando Aí galera Ó Tamo aqui com o senhor Horácio Moro lá em Genebra né senhor? Tamo moro em Divan Onde? Divan 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 É em França Ó Tamo no mão dele aqui É 680 né senhor? É V8 Tamo indo buscar uma máquina Esse aqui carrega mais de 100 toneladas Tá vazio agora Tem que buscar uma máquina lá Me acharam no canal no Youtube E viemos se conhecer aqui na Suíça Olha que bacana Aí sim Ó o roncão do bicho Aí é bonito Alegria do Jair dentro do caminhão de novo Bonito Rapaz Mas tá muito bonito esse caminhão Todo automatizado Olha Esse aqui é o MAM V8 galera Chique hein Esse aqui é o rastreador Esse aqui é o rastreador Esse aqui é uma taxa que se paga ao quilômetro Ah tá Pra fazer o serviço no caso Não É uma taxa que se paga ao estado Ah uma taxa paga ao estado Que O valor é consoante Por causa do que o caminhão é O limite do caminhão Essas coisas Ou é todos os caminhões tem isso? Todos os caminhões tem isso É tipo um pedágio É Alguma coisa Tipo uma taxa pra você rodar com ele Sim É uma Isso depois varia O peso do caminhão E o Aqui tem o euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 E já é o euro 6 Quanto mais não for o caminhão Menos paga Menos paga E este carregado Talvez 3 francos por quilômetro Esse dia Eu saí Eu ouvi uma reportagem Que lá na Inglaterra Parece que proibiram Entrar na cidade Mesmo lá Com um caminhão abaixo De euro 5 Não pode Tem que ser acima de euro 5 Acho que é por causa da poluição Essas coisas erradas E ali tinha um radar É Nova tecnologia E por exemplo Os túneis Os túneis do Mont Blanc Menos de 1 euro 2 Não podem passar É por causa Desde aquela época Que aconteceu aquele incêndio Que queimou tudo Morreu 39 pessoas Parece O cara Porque falta de tecnologia A Lídia está muito bem fiscalizada Ali também Manda um abraço Para a Rose Ela quer assistir Um abraço Para todo mundo Está todo envergonhado Aqui Que isso Você é estradeiro É um batalhador Um guerreiro Esse aí É do nosso Ele é um Grande batalhador Uma pessoa Muito simpática Uma pessoa 100% Excelente Profissional E Estão conhecendo ele Olha o tamanho Do bruto Lá atrás Deixa eu virar Aqui para vocês Olha lá Está em um pranchão Aqui A gente chama Isso aí De prancha Lá no Brasil É um caminhão Com dimensões Diferenciadas Com excesso De dimensão E É um V8 Aqui tem um espelhinho Para você ver Tudo à frente Porque ele é um caminhão Muito alto Você tem que me perguntar Para que serve esse espelhinho É que às vezes Dependendo do lugar Que você está Vai passar alguém Ali embaixo Muito próximo O caminhão Você não consegue enxergar Você pode bater em alguém Ou até Para aproximar De alguma Algum objeto Alguma coisa Tanto aquele ali Quanto esse aqui Em cima Aqui Para isso que serve Esse espelho ali Não é para bonito Não Olha lá Aqui você vê Toda a frente do caminhão Tem um ângulo maior De visão Mas é macio Esse caminhão aqui Ele é macio Para caramba Bonito Olha quanto Tem um beliche Aqui atrás Você pode baixar o beliche Dá para você viajar Em duas pessoas Tranquilo Se eu não me engano O man Ele passa a gaveta dele De um lado para o outro Inteiro Embaixo Aquela caixa Agora Triste mesmo É o Mercedão O Mercedão Só tem uma gavetinha Dessa mão Mas mal cabe o sapato Da pessoa ali E aqui não tem nada Só tem um triângulo Aqui em cima O que você botar ali Ele cai tudo De tanto que pula Aquela mula É um caminhão forte Mas ele é lento Ele tem que trabalhar No limite dele Muito bacana E agora A Mercedes já se melhorou Muito Ah melhorou Não Ela já Esses primeiros Que saíram lá Eles deram A cabine Não era com suspensão A mola Com a suspensão De bexigão Era mola ainda Aquilo era duro Pra caramba Nossa gente Que bacana Olha a felicidade Do Jairzão Do caminhão Tá com saudade De adiante de caminhão Brincadeira Rapaz Olha Chique Bacanizado Essas plantinhas amarelas Tem um tipo de óleo Que eles usam Isso aí é um veneno Sabia Isso aí Eles fazem óleo Seu Horácio Fazem óleo E fazem diesel Exatamente Isso aí Isso é um veneno Muito maléfico Isso aí Pode ver que nem peste Não dá nesse negócio De tão ruim Que nem inseto Come isso aí Segundo eu fiquei sabendo Não sei Como é que Falam Eu acho que Utilizam mais Para O biodiesel Aham Tem ali uma fábrica E o abono Tem uma fábrica Desse aí Para extração E fica tudo amarelinho Parece Gerasol Faz óleo Do canola Aqui tem muito Man e Itaf Nessa região Acho que é E Mercedes Também Por causa da Acho que fica próximo A Itália Alemanha É O crudo Eu penso que De três em três meses Ou de meio e meio ano Eles devem fazer um bloco Grande de caminhões E vendem um preço Assim mais Mais acessível Mais acessível E então Tem empresas Que um ano Compram só Mercedes Tem um outro ano Compram só Daft Tem um outro ano Compram só Ah Eles vão fazendo Um tipo Um rodízio De frota De repente A empresa Compra um ano Aí Saman Aí terminou A garantia Eles Vendem e Compram Daft É oferta E procura Aquele que fizer O melhor preço A melhor condição O cara vai Procurando Aqui na empresa Tem Man Porque a garagem Man Aqui em Bucini É mais fácil Está no terreno Da Matei Do senhor Matei É mais fácil A assistência técnica Né Da pertina Então como A Man Paga Um alugueiro Pela garagem A Matei Vai a Matei Termina Para comprar Caminhões Man Também tem Iveco Porque ele é Muito amigo Com a gente De Iveco E penso Que ele também Tem parte Lá dentro Tinha Tinha Um Tem só um Renault Magnop E Tu não Resta Iveco Iman Eu vou fazer Umas perguntas Que eu estava Meio perdido Tinha um Um Cara que está Lá na Irlanda E pelo que Eu me informei Dependendo A carga horária O tanto de dia Que o motorista Carreteiro Fica fora Motorista assim Viaja longe Ele pode chegar Ganhar 7 mil francos Não chega não Talvez Na Irlanda Não Não Digo aqui Aqui Talvez Se você chegar Fazer viagem Longa De 15 20 dias Fora Com todas As despesas É possível É possível Com todas As despesas Porque o salário Aqui Não Ah mas ele no bruto Você diz Ele pode chegar A isso mesmo Ah Mas uns 5 mil francos Consegue tirar Tranquilo Ah 5 mil francos Sim É Então está vendo Não estou mentindo Hoje o salário Varia Tem os impostos Sim Varia entre 5 mil Se possa entrar Agora numa empresa O salário Varia entre 5 mil 5 mil É igual É igual eles falam No Brasil Eles ficam perguntando Para a gente Quanto que ganha Motorista Eu falo Ele varia tudo Varia de empresa Para empresa Varia de O tamanho do caminhão Varia a carga horária Que você faz Varia tudo Então tem empresa Do Brasil Que é assim também Tem empresa Que paga menos Tem empresa Que paga Por quilômetro rodar Tem empresa Que paga por Às vezes Não paga tão bem Mas dá uma assistência médica Dá planta de saúde Dentista Cesta básica E às vezes É um salário menor Agora Tem empresa Que paga bem Mas não te dá Uma diária Não te dá Uma cesta básica Não te dá Um plano de saúde Então varia muito isso aí Pausa Agora vai ficar bonito Fazer a descida Toda sem tocar No trevão de serviço Só no freio No retarder Como que fala É retarder Você fala mesmo? É Freio retarder Ele é tão eficiente Quanto do FH É mais É mais eficiente Que do FH É porque Este camião Além de ter Uma caixa Dupla 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 Embriagem Dupla Embriagem Tem um sistema Torque Hidrálico Por exemplo Eu estou arrancando Numa subida Muito grande Não é os discos Da embriagem Estão a trabalhar Não É o sistema Hidráulico Hidráulico Interessante Sistema torque Aí não tem Aquele negócio De queimar o disco Da embriagem Ficar aquele cheirão De fumar De repente Você está subindo É o disco Da embriagem Que funciona Sim Mas ao arranque Quando houver um esforço Muito grande É o sistema Torque Que entra em função Por vezes aqui Acende uma luzinha Amarela Que quer dizer Que é o sistema Torque Que está a trabalhar Agora não está Mais assim Ali por acaso Na curva Até ligo Se você tiver Com bastante peso Você usa o sistema De hidráulico Para Ele é um sistema Muito inteligente Mas dá várias O arranque Tem D1 D2 D3 O neutro E a marcha atrás Sem duas posições Lenta e rápida Isso Bacana Nossa O cara com 1,80m Que fica em pé Aqui Bem alta Tem 3,90m A cabine Muito bacana A cabine D1 Ela é muito 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 show Eu acho Uma cabine Muito bonita Ele tem geladeira Alguma coisa Isso aqui é uma geladeirinha É um tipo de geladeira Ah ele mantém Refrigerado Ele já vem de fábrica Já vem de origem Bacana Tem rádio Somzinho Eu não aumento muito rádio Eu gosto mais de ouvir o barulho Do motor Para o livro Que se passa Tá certo Aí o cara fica assuntando É Aí ó É oitão É chique Aqui vão 40 tonadas Mais ou menos Faz 50 horas 55 Aham Olha lá como é que trabalha O bichão lá atrás Tá vazio Tá indo de boa Tranquilo Estradinha bem Bem curtinha Eu trabalhei já com prancha Também Uma vez quase despenquei ele Numa descidona Por falta de experiência Exatamente O que que aconteceu Eu tava no Era uma A gente ia fazer uma Eu levei máquinas Para fazer uma terraplanagem Para Petrobras É E Era no meio de uma fazenda lá E tinha uma descida Muito forte Assim E a gente foi subir A máquina Atrás da prancha Na descida E quando o cara subiu Com a máquina Que ela deu Aquela baixou Em cima da prancha O caminhão começou a descer Aí não tinha Colocado um calço Nem eu pensei E nem o operador Da máquina Também pensou Quando ele subiu Na rampa traseira Que ele deu aquele impulso Que ele sentou em cima da prancha O caminhão começou a descer Rapaz E o desespero Daí Porque O freado tava Só não tinha calço Só que daí ele começou a descer Eu peguei Eu peguei Aí o que que ele ficou Ele pegou a concha da máquina E soltou no barranco Foi onde que segurou o caminhão Ainda bem que ele Pensou rápido Que ele começou O caminhão começou a deslizar Sozinho E ele em cima da máquina O que que ele pegou Ele pegou e abriu Soltou a concha E segurou com a concha No mato Senão nós tínhamos ido Pra roça Lá com aquela máquina A gente é aprendendo Olha que lugar bonito Gente Olha Tem uma igrejinha bem bonita Lá no fundo Olha Tudo que coisa antiga Acho que por esse papel A gente tá refletindo Ah A gente tem que ter Aí Agora fica bonito Tamo no Man TGX 51 680 É isso né Senhor Esse aqui o piloto Trabalha ele E mais um outro motorista Com esse caminhão Quando o outro Foi fazer Levar uma máquina Pra exposição Lá na Alemanha Em Munique O seu Horácio É o outro Motorista Habilitado Pra Trabalhar Com esse caminhão Somente Os dois Motoristas São A princípio Habilitado Pra Mexer Com esse Equipamento Aqui Exige Muita Ó A estrada Muito Estreitinha Ele vai ter Que dar Uma esperada Ali A gente tá Com o caminhão Bem comprido É lá atrás. Ele vira o eixo, o que que ele faz? Vira para a esquerda, para a direita. Aí ele trabalha para não comer os pneus, né? Não, e para não tocar no outro. Interessante. Ela anda de lá. Sistema muito eficiente. Se não fosse esse sistema assim, não dava de entrar aqui. Aqui entrava, mas como cruzei o caminhão, é o caminhão para cá. Muito bacana, hein? Esse Horácio aí vai ficar famoso. O Brasil inteiro vai viver. Brasil, lá no Japão, na Inglaterra, em Portugal. Tem bastante amigo lá em Portugal. Tem um canal aí com o pessoal da Motorista Lusitano. O pessoal vai ver o seu Horácio aí, que eles acompanham. Muito legal, muito bacana mesmo. Estou muito feliz aí do seu Horácio ter dado essa oportunidade aqui. Muito bacana. Olha aí o tamanho da estradinha, olha. Estradinha rural. Vou mostrar o painel usando bicho lá. Ah, que bonito. É bom. Quando vê o V8, tem coisa linda, hein? É, quando está cargado, é mais lindo. Aí fica mais, e echa os canos aí, né? Olha só. E o caminhão manual, já gostou de trabalhar? Já trabalhou muito o caminhão manual, o senhor Horácio? É. Quase sempre trabalhei com o caminhão manual. É bom também, né? É. Para conduzir. Olha lá em cima, ainda tem neve nas montanhas, olha lá. Olha ainda. Bonita ainda. Isso ali vai longe ainda, essa neve ainda, não é, senhor? Ali é... Vai até... Não, eu digo assim, ela demora ainda para derreter, né? Ah, sim. Tem sítios que nunca derretem. É. O Mont Blanc acho que nunca derrete, né? Lá no pico lá em cima, né? Não derrete, né? Tem sempre... Passa o ano, o ano todo com neve, né? É. Passando aqui de trem... Como é que... E aqui tem balança na estrada? Aqui, senhor? Tem que passar em balança, pesar o caminhão em balança ou não? Não tem. Não. A polícia... Ela pode parar e controlar. Pode. Eles têm um sistema que pesa eixo por eixo. Aham. Ou se, por exemplo, tiver um sítio perto... Como é que vocês chamam no Brasil? O sítio onde arranca uma pedra, faz a extração de pedra, eles estão em balança. Ah, sim. Eles podem obrigar você a passar naquele sítio para pesar. Porque o cara não está carregando excesso de peso. Mas, neste caso aqui eu não posso ir porque se chegar lá essas balanças não estão preparadas para suportar um peso desses. Normalmente nós sabemos o peso da máquina, mais o peso do caminhão e tudo isso é adicionado. Temos autorizações especiais para fazer. Se quiser depois eu posso... Não, tranquilo. E a gente vai passar aí nessa estradinha aí. Agora eu vou ter que dar uma meia volta além para entrar aí de frente. Nessa pequenininha que vai ter que entrar mil. E depois vamos sair de marcha atrás carregados para ir para ali outra vez. Ah, Maria. Aí vai que você veio aí, hein? Rapaz. Já veio alguma vez aqui o senhor que trouxe essa máquina? Não, foi um outro colega, mas eu vi aí trazendo uma outra máquina. Então é, não tem outro jeito. Tem que ser ali mesmo. É ali. Claro. Tem que ir lá na frente fazer o retorno para poder entrar naquela ruazinha ali que parece uma ruazinha de bicicleta, parece uma pista de bicicleta. Cara, muito bonito esse lugar aqui. E outra coisa que eu notí que aqui não tem posto de polícia rodoviária nas estradas, assim que nem no Brasil. Não tem pouco. Não tem quase. Essa empresa viaja para longe também ou não? Só mais aqui na Suíça. Não vai para a Espanha, Portugal, não. Tem pouca empresa Suíça agora a fazer isso, porque não ganha muito. Tem dos outros países, a Bulgária, a Tcheca, países que trabalham mais barato. É que eu fiquei sabendo que a Suíça não é, o forte dela mesmo não é muito caminhão, né? Ela tem bastante, mas não é o forte, né? A mais é Portugal, Espanha, Itália, né? Tem que abrir a janela com um. Tem que ter tranquilo. Olha só. Olha só. Tem que ter casa milenar, olha. Agora ele vai manobrar aqui, nessa ruazinha, pra poder.. Voltar lá O único jeito Incrível, cara Esse é o batedor Que tá falando com ele pelo rádio Orientando lá atrás Vamos lá traseira lá Onde ele tá A mão perda de eixo Ele tem muita paciência Paciência, vai vagadinho Perfeito, cara É muito grande, hein? Esse aqui acho que dá Quantos metros dá isso? Olha, passou Em cima Aqui tá Cerca de 22 metros Vou puxar um pouquinho pra frente Agora vai que a pauta que suporta É, vamos ver Não, mas tá vazio Acho que ela aguenta Pessoal, todo mundo respeita A manobra Com aquele botão Ele controla Os eixos da carreta Lá atrás Agora não vai lá Já buzinou, né? Gostei Agora sim Agora vai Vai ficar chique Bacanizado Olha lá Como é que tá Fica pra não atrapalhar ele Aqui Perfeito, hein? Você vê aquele eixo Na carreta Ele anda de lado, né? Anda O eixo da carreta Trabalha Do lado Pra não arrastar Ele vira Ele vira E vai andando de lado Aqui no cavalo Que você chamou Um cavalo O que tem um engato Tem uma Um sistema Que quando você vira Ele vira também Tem dois hidráulicos Que envia pressão hidráulica Nos eixos de trás E faz-os virar ao mesmo tempo Nossa Muito bom isso Nossa, ajuda Em condições normais Quando eu preciso Especial Como fiz ali Eu posso fazer manual Mas depois Eu tenho que alinhar manualmente Também que ela não alinha Não alinha automática Vai ficar atravessada Então tenho que ter corrigido Ajuda muito isso, hein? Foi uma boa invenção, né? Muito bom mesmo É, pelo peso Que carrega Tem que ter alguma coisa assim, né? Olha onde é que a gente vai entrar agora Qual o tamanho da vozinha Olha lá onde é que está a máquina Ah, porra Vai raspando isso Inacreditável Ele vai erguer agora Agora ele vai erguer a prancha Para não pegar no chão Porque se ela não erguer Ele fica encavalando ali O colega lá atrás Também parece que perdeu a voz Já lhe diz muito Se passa Ele está bem quietinho Lá aí O batedor Em vez de dizer Vai, vai Não vai Passa, não passa Boitado, o telecomante Porque ele ia fazer a curva Vai taxa, não é? Aham Bonito caminhão, hein? Aí V8, rapaz Isso é a máquina pra caramba, hein? Olha lá Que está a máquina lá Que a gente vai pegar Olha, é chique, hein? Ele vai suspender o caminhão Suspender a prancha, né? É, agora sim Ficou chique, hein? Aqui não temos muita margem De erro Porque se vamos pra ali Não pode errar, né? Fica complicado É que eu sempre digo Isso é caminhão pra asfalto Caiu ali e já era Pode chamar o guincho Que não sai mais, não É que descarregaram a máquina Mas é uma máquina pesada, hein? Ele pesa quanto mais ou menos Aquela máquina? Ela é 60 60 toneladas Você veio fazer o que? Um poço? Vieram ali fazer uns trabalhos especiais Acho que foi um poço Parece um negócio de poço artesiano Depois a dona Rosa vai botar essas fotos Que eu tô tirando aqui no senhor Lá no Facebook, hein? Chique Rapaz, olha só Esse cara vê Quero ver como é que vai sair daqui depois O tamanho desse caminhão Nessa estradinha O cara tem que ser muito boleia mesmo Tem que ser profissional mesmo 60 toneladas É, é português São todos portugueses aqui Tudo português É Senhor Alberto, bom dia Tudo bem, ok? Tudo bem? Bacana, gente É Como é que vamos carregar? De lado? Carrega-se de lado? Como é que fizeram de outra vez? De outra vez decoplamos De copulamos De copulamos com a frente De copulamos com a frente E ele carregou aqui Eu digo que daqui é onde a casa que há rampas Que é bom Depois ele vai ter que sair de ré, gente Aí deve ter que ir outra vez da máquina Aí o carro tem que ser bom, hein? Você vem cá a máquina outra vez? Não, eu tô a dizer Ah Quando as rampas enterraram-se todas aqui no braço Aham Aham Cara, o tamanho dessa porra dessa máquina aí Ô Ô Ô Ô Cá vá? Ó Cá vá Cá vá Ó Cá vá Cá vá Cá vá Vou descer lá, galera Vou filmar lá Vou descer lá Depois nós voltamos, tá? Olha só o tamanho Olha só o tamanho Aí sim, hein? Vai preparar a prancha lá pra fazer o sistema Vamos lá ver o senhor Horácio Há Olha só o tamanho Bom dia! Bom dia cara, tá tudo legal? Tudo bem, graças a Deus Lá do Brasil, vim pra cá No Brasil tá calor, assim tá frio É Os outros Irmãs Deixem O que você me ajuda depois? A pista ou a pista no ar Não para lá? Você não pode apagar? Ele vai retirar Ok, eu vou dizer Vamos lá para o aviso que o camis não soa fora Aplausos Tive que nivelar a prancha para poder estar erguendo, achando, para nivelar no tamanho certo. Olha o tanto de coisa aí, todos os eixos são direcionais. Aqui tem um monte de sistema, todos usados para gravar a falta de controles, expressão de ar. Tem um monte de pressão, tem um monte de passos, tem um monte de peça, tem um monte de metade? Tem um monte de transformação, depois de fazendo um transformação. É um calçado? Calçado? Vamos lá, vamos ver aqui. Não vai ficar aqui, não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. O circuito está lá atrás Ele vai soltar a plancha ali Agora acho que está bem Piso que é fácil, né? Soltando, soltar a frecha ali Mais um pistão hidráulico lá Olha aí Dona Rosa, o teu marido aí, ó Ele vai soltar o aparelho Vai desengatar? Vai desengatar? Pra subir ela Ele é o Michelin Despeça comentários, né? Depois ele vai sair de ré Por essa estradinha aqui até ali em cima Com a máquina ali E aí E aí E aí É o gato Agora vamos subir a máquina ali Vai fazer um serviço especial aqui Agora vamos subir a máquina ali Agora vamos subir a máquina ali E aí E aí E aí